Sai no meio dos dois, sai no meio dos dois, mais um, agora, será que vai ter gol do Natagol hoje, mano? Grêmio e Juventude, ó, a gente tem que começar a evoluir mais, né, como é que tá o nosso jogador? A gente já tá com quanto de... 76, a gente não sai de 75, mano. Tinha, tinha, mano, tinha também. Vamos lá então, mano, vamos que vamos, ó. Grêmio e Juventude, vamos que vamos, Gurizada, mais um episódio, mais uma partidoca. Natagol agora sereno, depois de ter passado poucas e boas, né, depois do Natagol já ter passado poucas e boas, poucas e boas. Partiu, um, dois, três, começa a lapelota, vamos, Gurizada, vamos, vamos. Eu tô, eu tô emocionado hoje, hoje é pra meter ele gol, eu não sei porquê, cara, eu tô motivado que a gente vai jogar muita bola hoje. A gente vinha de... não, não deu boas partidas, tá ligado? Olha o Natag, olha o Natag, opa! É falta, ah, é nóis, é nóis pra bater. É Natagol pra bater. Bota eu, professor Thiago. Bota eu pra bater. Bota eu pra bater. Não foi, mas eu vou pedir essa bola, eu vou pedir essa bola. Pedir! Caguei, caguei no pate, caguei no pate. Caguei no pate, mano, caguei no pate. Boa, Natag, que baita bola. Pode voltar, pode voltar, não seja forminha. Boa! Ai, chutei, chuteiro do cara, mano, chutei, chuteiro do cara. Vamos! Falta! Ah, deixa pra mim, deixa pra mim, cara! Porra, eu tava até no chão já, juiz. Ô, time. Juiz não, não é time. Quase gol, mas faltou a gente ali no meio, né? No Natag. No meio da bagunça. Vai colocar a gente pra reserva daqui a pouco, né, mano? E o árbitro apita. Termina o jogo. Vamos lá, terminou zero. Nossa, zero a zero com o Juventude é triste. Aí é triste. Olha aí, Léo Xuxu titular, hein? Léo Xuxu titular junto com o Natag e junto com o Douglas Costa. Vamos lá contra a Chapecoense. Léo Xuxu titular, eu gosto. Eu gosto de jogar junto com o Léo Xuxu. Agora eu gostei, irmão. Agora eu gostei. Bora, uma partida! Chapecoense e Grêmio. Grêmio e Chapecoense. Será, mano? Será que o Natag vai conseguir fazer um gol? Oi, boa. Vamos, Léo Xuxu. Volta, Léo Xuxu. Voltou, Léo Xuxu. Boa. Ai, ai, ai. Cortei. Foi. Boa bola pro Natag. Vamos, Marlon. Ai, caramba. Os caras são mais ágios que nós, mano. Léo Xuxu, valeu pela fogueira, Léo Xuxu. Nem tudo precisa ter explicação no futebol, né, cara? Tem coisas que acontecem naturalmente no jogo. Um acervo pra nós. Por isso que legal é você ver a estatística da posse de bola com o número de chutes a gol. Terminado o primeiro tempo, cruzadinha. Terminado o primeiro tempo. Beleza, beleza. Vamos, Michael. Lançou. Bota na área, bota na área, tô na área, tô na área, tô na área, tô na área. Ah, não, chegou. Não. Vai ter que dar uma estilingada nela. Vamos lá, Noteg. Vamos, Noteg. Lançali. Pro Douglas Costa. Como que tava impedido? E o Ferreirinho até entrou no lugar do Léo Xuxu e a gente tinha visto. Parada, a torcida gostou da chegada do time. Meu Deus, cara. O que que eu vou pedir pra... Último ataque. Ah, velho. Na moral, último ataque, velho. Último ataque. Deixa eu ver o que eu vou pedir para comer. Deixa eu ver o que eu vou pedir para comer. Eu vou comer o quê? Eu vou comer o quê? O que eu vou pedir para comer. Vamos, então. Vamos pro próximo... Pro próximo... Ah, contra o São Paulo, mano. Contra o São Paulo agora, gurizada. Eita, esse bagulho já tinha sido... Eita, nós. Ai, ai, ai. Eu tô é com medo dessa partida contra o São Paulo. Olha agora. 8 e 47. Daqui a pouquinho eu jogo do Grêmio. Vamos lá. Contra o São Paulo, mano. Vamos fazer o nosso nome nesse jogo? Vamos fazer o nosso nome nesse jogo? Eu acho que vai dar bom, cara. Eu não sei porquê, cara. Eu tô achando que até que vai dar bom, tá ligado? Tô achando que até que vai dar bom. Vamos confiar. Vamos confiar. Tá certo. Tá lá. Pedi meu rango. Bora, uma partida. Bora, Grêmio e São Paulo. Será que a gente ganha? Será que a gente ganha? Vamos lá. Será que tem conta do Nota Gol? A gente tá no... Mano, a gente tá no desencanto aí faz um tempo que a gente não mete gol, né? O Nota Gol abre lá em cima. Boa bola. Pode voltar. Pum. Pode concluir pro gol. Mano. 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 Que gol foi esse, meus amigos? Mano do Grêmio. É. Dele, é dele, é dele. No tag. Vamos, tricolor. Bate no peito e fala, mano. No tag tá aqui. No tag tá aqui. Mas um golaço. Mas um golaço, meu irmão. Olha este foguete. Nossa senhora. Cruzada, comenta aí como é que chama esse gol lá na cidade onde vocês moram. Aqui, eu não sei se é no Rio Grande do Sul todo, mas aqui onde eu moro, esse gol, quando bate no travessão e vai pro chão, a gente chama de Paulistão. A gente chama de Paulistão. Quando bate no travessão e bate no chão. Aí onde vocês moram, chama como quando o gol é assim? Quando bate no travessão e depois bate no chão. Aqui aí chama de Paulistão, mano. Quando a bola bate no travessão e depois entra no gol. Olha isso aqui! Não! Não acredito, mano! Passou raspando! Dribblei, driblei! Ai, mano! Era a nossa bola ali, velho! Marca em cima, gurizada! Hã! Ah, corpo mole pra não ir atrasar a bola porque a gente tava cansado. Acho que é isso, né? Toca aí, toca aí, toca aí pra nós! Ixi! Balão foi esse, mano! 1x0! Gol do No Tag! No Tag! Breno! Salvou o Breno! Claro que eu lembro, Abud! Lembro sim, irmão! Tá sempre aí colando! Aí sim, irmão! Olha lá o Breno, meus amigos! Caramba! Com uma mão, hein, velho! Olha o No Tag! Não vou conseguir passar aqui, eu acho. 3 na marcação. Olha o Fominha do No Tag! Olha o Fominha! É Fominha demais, né? Toquei a bola! Golaço! Que visão de jogo! Que visão de jogo! Que visão de jogo! Que visão de jogo! Na moral! Que visão, velho! Tava todo marcado ali, mano! Viu o Ferreirinha ali, velho! Olha o passe, mano! Olha lá, olha lá! Olha lá! Caramba, mano! Na moral! Isso que é uma assistência, né? Isso que é uma assistência! Um golaço! Vai lá! Bola, velho! Que bola! Toca a bola! Vai terminar o jogo! Vai terminar o jogo! Vai terminar o jogo! Termina o jogo! Um gol de No Tag! E uma assistência de No Tag! Duas belas participações nessa vitória, hein! No Tag, cara! Veio o... Mano! Sem palavras, né, mano? Sem palavras! No Tag, hoje, ó! Tirei o chapéu! Tirei o chapéu! Crack da partida! Com uma nota de 7.5! É isso aí, No Tag! É isso aí, mano! Que bela bola hoje, hein! Estamos aí a 12 pontos, né? Do Palmeiras, mas... Dá pra buscar, dá pra buscar! Vou começar a partida de novo e agora é contra o Sport! Fora de casa! Pinares vai jogar na ponta! Não? Aham! Na ponta esquerda ainda! Vamos ver como é que vai ser esse time agora! Vamos ver como é que vai ser essa partida! Com Pinares na esquerda e Douglas Costa na direita! Eu estou, de veras, curioso pra saber como é que vai ser isso aí, mano! Real oficial! Real oficial! Léo, salve, salve! Vamos que vamos, gurizada! Olha, vai começar o jogo! Ai, 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 não tem! Quase pegou, hein! Boa! Boa! Vai pra Ásia! Que passe! Toca! Vamos! 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 Ah, é o Ferreira! Não vai pra Ásia não, Ferreira! Tá maluco! Tá maluco! Tá maluco, Ferreira! Tá jogando muita bola aqui, irmão! Não! Você vê que são ruins! Ainda bem que são ruins! Ainda bem que são ruins! Olha o gol que os caras erraram! Olha o gol que os caras erraram, mano! É o Thiago Neves? A 10? Eu acho que é o Thiago Neves ali, né? Pra ser com a 10 ali, mano? Eu acho que é o Thiago Neves! Acho! Acho, né? Ó, pro Nottag! FPL morreu descansa e em passe! Olha isso aí! Vamos, Nottag! Ah, é pelos dois não ia passar! Tentei pegar, não deu! Foca! Boa! Pedi a bola! Vamos cruzar, não vamos ser forminha, não! Ó! Dá pra gente pegar essa bola! Aí, aqui é o perigo! Foi! Foi! Pegou a bola! Ah, eu tô aqui pra dentro! Nossa! Não, não deu! Que isso! Faz melhor Léo Chul pelo menos eu não mato ninguém com flecha neves! Ó, o Ferreirinha aí se mordeu do Pula e o Chul aí! Ó aí! Vamos lá! Vai tá a bola do Nottag ali! Caramba, velho! Caramba! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Barreira! Estamos na barreira! Estamos na barreira! Caramba! A gente tem que ganhar, velho! A gente tem que pontuar, cara! A gente precisa pontuar! Tinha que apresentar o cartão! Qualquer coisa eles dão amarela! Não era pra amarela! Caramba, passou pela gente, hein, mano! A gente tava na... Passou exatamente onde a gente tava na barreira! Ponto de contato! Uou, e foi! Olha pra fogueira, pai, do Nottag! Vamos! Opa! Nossa, mano! Tirou legal! Ah, cara, a gente precisa ganhar, velho! Precisa ganhar! Nossa, caramba, velho! Caramba, mano! Eu tô nem acreditando, cara! Eu tô nem acreditando! Quase fizemos dois gols no final, mano! Quase fizemos dois gols no final, irmão! Na moral! Na moral, mano! Caralho, velho! Último dia da janela de transferência! A gente já renovou nosso contrato com o Grêmio! Estamos bem tranquilos! Eu queria ver se o Grêmio tinha contratado mais alguém, né, cara? Ih, mano! Vamos encerrar, então, agora contra o Palmeiras, mano! O time do Grêmio agora no jogo tá parecendo o time do empate da vida real do Renato Catar. É, exatamente! Olha aí! Everton e Alisson no ataque! Vamos lá, mano! Junto com o Nottag! Grêmio e Palmeiras! O Palmeiras é o líder do campeonato! Grande confronto aqui, hein, mano! Vamos lá, mano! Vamos lá, porque, cara... É complicado, gurizada! É complicado! Contra o Palmeiras não vai ser nada fácil! Esse é o líder do campeonato, tá? É o líder do campeonato! Grêmio e Palmeiras! É somente o líder! Bora! Bora para o time do Nottag, mano! Ele gosta de crescer em jogos grandes, em jogos decisivos! O que é importante hoje, quero ver quem vai ter a proposta mais ofensiva pra essa partida! Ó! O som do estádio tá bom! As duas torcidas agitadas! Vamos, Grêmio! É o Nottag não adianta falar pra torcida! Mostra o que tu sabe, Nottag! Contra o time grande, decisivo, tu desiste! Vamos! É, que bolão, mano! Olha o tic-tac, olha o tic-tac envolvente! Olha o tic-tac envolvente, mano! Na moral! Chegamos ali, estamos com a pontinha do pé! Já topei! Salpei! Olha aí! Só o biquinho da chuteira! Nossa, que coisa linda! Que coisa linda, meus amigos! Vocês imaginam que vai mudar muito? Vamos, vamos, vamos! Tic-tac! Não acredito, pelo menos nesse primeiro tempo... Hum, não deu muito certo! Não deu muito certo esse passe! Ah, abriu lá, mano! Vou baixar o novo, mas ver essa live no chat inteiro e Léo... GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do Palmeiras! Ratiei... Eu errei o passe, né, cara? Errei o passe que deu o contra-ataque pra eles! Vamos lá, vamos lá! Tem jogo ainda, tem muito jogo ainda! Isso aí! Vai em cima! Baita bola! Que isso, cara? Ah, por favor, velho! Meu time tá jumento, né, cara? Toca! É nossa, é nossa! Ah, ainda tava impedido, não acredito nisso! Não acredito nisso, mano! Boa! Que passe! Que passe! Vamos! E o Everton vai dar um gol! Que assistência pro Everton Cardoso, hein! Que assistência, hein, gurizada! Gol do Grêmio! Que assistência do Noteg! Que assistência! Olha isso, mano! Olha a visão, olha a visão! Nossa! Que centroavante que faz isso aí na vida real, mano! Essa visão, essa qualidade, essa técnica! Só na técnica, mano, olha lá! Nossa, cara! Pro fundo do gol! É, e no futebol, muitas vezes a história se repete! Tinha nem como segurar essa bola! É gol, é gol, é gol! Lá, lá, lá! Lá, lá, lá! Boa, Alisson Martins! Boa demais! Noteg! Trazendo alegria! Se não é gol, é assistência todo dia! Boa! 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 Ai, caramba, Alas! Caramba, Alas! Teve dificuldade, perdeu a bola! O técnico nos autorizou a ficar! Saiu no meio dos dois! Saiu no meio dos dois! Mais um! Nossa senhora! O golaço que acende! O golaço que acende! Já vai! Axerarando a emoção do Tosão! Caralho! Baita vitória! Baita vitória, time! Baita vitória, time! Baita vitória! Que isso, mano! Nunca critiquei, não, hein? Nunca critiquei! Ó! Estamos a oito pontos do Palmeiras, hein? Fácil! Fácil, 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 fácil de alcançá-los! Gurizada! Então vai ficar para a próxima live, para o próximo vídeo, tá? Muito obrigado a todos que compareceram aqui! Tamo junto demais! Mano, continua acompanhando! Olha o... Se não viram o vídeo lá no YouTube ainda, mano! Olha o último vídeo que eu postei!